Olá, galerinha de casa! Tudo bem com vocês? Olha a tia Valenha e a Loreninha aqui começando mais uma semana, apesar de hoje ser terça-feira, mas a nossa semana de aula está começando, né? Porque ontem foi o dia de vocês, né? Dia 12 de outubro, dia das crianças! E aí, comemoraram muito? O que vocês fizeram? Fala pra gente, pra mim e pra Loreninha, que a gente quer saber, né Loreninha? Pois é, eu ontem só descansei, pessoal. E você, Loreninha, o que você fez? Ah, a Loreninha foi tomar sorvete, pessoal. Nem chamou a tia Valenha. Eu gosto de sorvete e ela não me chamou. Ei, Loreninha, nem me ligou pra gente ir pra sorveteria, né? E aí, vocês ganharam muito presente no dia das crianças? Fizeram uma farra aí com a mamãe e com o papai? Como é que foi esse dia tão feliz? Tão legal? Gostaram das nossas aulas da semana passada? As músicas novas? Pois é. A Loreninha também, né? Porque ela fez aniversário semana passada, vocês viram, né? Então, ela tá feliz agora, porque ela já está mais mocinha, né, Loreninha? Senta aqui, que agora a tia vai falar ali com os nossos amiguinhos de casa, tá bom? Crianças, vocês estão vendo algo diferente na nossa aula de hoje? Nós temos aqui na frente, ó, balões. É isso aí. Temos balões de quatro cores aqui, hein? Quais são as cores desses balões? Nós temos esse aqui, amarelo, né? E esse aqui, verde. Muito bem. Esse aqui, azul. E o vermelho. Temos quatro cores aqui. Agora, vamos contar aqui esses balões com a tia Valenha, ó. Coloca o dedinho aqui no balão. Um, dois, três, quatro. Quatro, quatro balões, quatro cores. Amarelo, verde, azul e vermelho. Êêêê! Então, vocês já sabem que a nossa atividade de hoje tem alguma coisa a ver com o balão. É isso aí. Pois é. Primeiro, a tia Valenha trouxe uma música que fala sobre esses balões e sobre essas cores aqui. Vamos ouvir a música? A tia vai soltar agora. E vocês vão prestar atenção primeiro. Vou colocar a primeira vez. Aí a tia vai fazer aqui a simulação da música, tá? O gesto que vocês vão fazendo aí também. E depois eu coloco outra vez, tá? Pra gente pegar a prática. Vamos lá! Os balões são vermelhos, os balões são azuis, os balões são verdes e amarelos também. Os balões são vermelhos, os balões são azuis, os balões são verdes e amarelos também. Os balões são vermelhos, os balões são azuis, os balões são verdes e amarelos também. Os balões são vermelhos, os balões são azuis, os balões são verdes e amarelos também. Os balões são vermelhos, os balões são azuis, os balões são azuis, os balões são verdes e amarelos também. Vamos lá ouvir de novo, porque eu quero que vocês aprendam essa musiquinha aí, tá? Porque essa música, ela fala das cores, dessas cores aqui que nós temos aqui, em cada balão desse, tá bom? Vamos lá! Os balões são vermelhos, os balões são azuis, os balões são verdes e amarelos também. Os balões são vermelhos, os balões são azuis, os balões são verdes e amarelos também. Os balões são vermelhos, os balões são azuis, os balões são verdes e amarelos também. Muito bem! Aprenderam a música dos balões? É isso aí! Semana passada a tia passou uma atividade sobre balões, não foi? Pra vocês colocarem o barbante nos balõezinhos lá do aniversário da Loreminha. Gostaram da atividade? Pois hoje a tia trouxe outra com balão também, mas é diferente a forma de fazer, tá? É só um balão, olha aqui. Pega a tarefinha de vocês aí. Pegou a tarefa, o material que a tia mandou? Olha só! Vão pegar aqui esse único balão, porque aqui na nossa mesa, aqui na mesa da tia Valenha, tem quatro balões. Quatro cores, amarelo, verde, azul e vermelho. Vocês vão escolher uma dessas quatro cores, crianças. Ou o amarelo, ou o verde, ou o azul, ou o vermelho. Qualquer uma dessas. Pra colocar aqui, ó. Aí se você... a tia vai falar aqui um exemplo. Se você escolheu o verde, você vai recortar com a ajuda da mamãe e do papai. Vai recortar papel verde, picotar assim, ó, em quadradinhos e vai colar aqui no balão. Passa a cola aqui dentro do balão, tá? Com a ajuda da mamãe. Ou do papai também, ou de algum adulto que tiver aí. Passa aqui no balão. E depois vai colar os pedacinhos de papel aqui, ó. Pro seu balão ficar como esses aqui da tia Valenha, ó. Com uma cor só. Dessas quatro cores, você vai escolher uma. Ah, eu quero que o meu balão seja verde. Então você vai fazer aqui, ó, seu balãozinho verde, tá bom? Bem bonito e caprichado. Que depois eu vou querer ver essas tarefas de vocês, tá bom? A tia vai querer dar aquele parabéns que vocês amam nas atividades, tá certo? Então, meus amores, a nossa aula de hoje foi essa. Amanhã tem mais, tá bom? Fica com Deus e um abraço grande da tia Valenha, ó. Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Estão com saudade do Tio Ando? Tio Ando tá morrendo com saudade de vocês, hein? Hoje o tio Ando trouxe as brincadeiras bem divertidas. A gente vai brincar com tudo isso aqui, ó. Tá aqui atrás, ó. Tio Ando fez, ele preparou as brincadeiras bem maneiras, bem legais pra gente estar brincando, hein? Vamos lá, então? Primeiro vamos fazer o nosso alongamento. Puxa o bracinho lá em cima, ó. Conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Joga o solpinho pro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. O outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Puxa aqui a perninha, ó. Puxou. Faz a perninha do sacio, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Puxou. O outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Bora lá. Levanta o joelho. Lá em cima, joelho lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Lá atrás. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Vamos pagar nossos dez polichinelas. Dez polichinelas pra gente ficar bem rápido, hein? No três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Tamo preparado pra nossa brincadeira, hein? Vamos lá? Vamos com a gente lá brincar. Valeu. Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Vamos lá pra nossa brincadeira de hoje? Nossa brincadeira hoje, ó. O tio fez... É um desafio. Será que você vai fazer o desafio? Vamos ver aqui se o Brian e a Maria vai conseguir fazer o nosso desafio de hoje, hein? Vem cá comigo pra gente ver o desafio. Nosso desafio aqui, ó. Nosso desafio é bem simples. Você tem que fazer, ó. Vai usar o copo. Copo aqui. Eu peguei quatro copos descartáveis e uma tampinha. O desafio é passar a tampinha pro outro copo, ó. Sem deixar cair, ó. Ô, caiu já, ó. Vamos lá? Vamos ver se o Brian vai conseguir? Calma aí, Brian. Calma aí. Senta aqui direito. Senta direito. Eita, o palácio. Vai lá. Pega. Um. Isso. Agora o outro. Eita, será que o Brian vai... Eita. Boa, Brian. A última, Brian. Beleza. O Brian conseguiu, hein? Vamos lá com a Maria agora? Faixa pra lá, Brian. Deixa a Maria entrar aqui. Vamos lá, Maria. É minha vez de novo. Vai lá, Maria. Eita, Maria. Boa, Maria. Agora pro outro, Maria. Boa, Maria. Vai lá. Continua, Maria. Daqui. Deixa o outro. Agora. Concentração. É o último. Boa, Maria. Eles foram rápido vocês, viu, galera? Eles foram bem rapidão, hein, pra fazer o desafio, hein? Quero ver você fazer o desafio agora em casa, valeu? Vamos lá pra próxima. Beleza, criança? Então, nossas outras brincadeiras, ó. Nossa outra brincadeira também é bem simples, né? O vôlei adaptado, ó. Tio colocou aqui, ó. Papel, ó. Cartolina no barbante pra fazer a nossa rede de vôlei, tá? E aqui eu vou usar um balão, ó. Bom, a Maria vai ser desse time aqui e o Braia do outro time. Vamos ver como é que vai ficar esse fôlego? Ó, não pode deixar o balão cair aqui no chão, hein, Braia? E Maria, não pode deixar o balão cair aqui no chão, hein, Maria? Você tem que jogar pra cá, pro lado do Braia. Tá bom? E tu, Braia, tem que jogar pra lá, pro lado da Maria. Beleza? Eu quero ver você jogar no tempo, pode, hein? Prepara. Valeu, Maria. Eita. Boa, Maria. Eita, Maria. Eita, ponto do Braia. Dança da proiboração, Braia. Vai lá, de novo, hein? Agora vai ser ponto da Maria. Ponto da Maria. Vai, Braia, deixa que a igreja não dá, ó. Vai. Boa. Vai, Maria. Ah, Maria. Vai lá, Maria, mais um. Vai pra lá, Maria, que começou, ó. Vai. Aí. Beleza, criança. Vira aí como é que é a brincadeira. Um barbante, papel pra você fazer a rede e tá feita a brincadeira, beleza? Valeu. E aí Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí